Isso aqui é um filmezinho, Eduardo Melo, Sua Scott, Marco Ambrósio e Sua Scroche. A gente tá aqui na Estrada do Joar, pra quem não é carioca, conhecer mais um ponto da cidade. Lá embaixo tem o viaduto que eu acho dos mais bonitos, mais bonitas vistas pra se ver de carro no Rio. A gente já andou até aqui 50 quilômetros, muita subida. Vamos voltar agora, vamos pegar a Canoas.